Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o formato do vídeo tá bem diferente, vou me acostumar agora a gravar assim pra vocês. E hoje o vídeo vai ser uma espécie de vlog, quero gravar meu dia pra vocês. Agora, por exemplo, já tá mais de tarde, porque hoje é segunda-feira, já fiz algumas coisas aqui em casa de manhã. E aí agora eu tô indo lá pro meu espaço pra fazer alguns atendimentos e vou tentar filmar um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como que é a minha organização, minha rotina em geral. E eu espero muito que vocês gostem. Já, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu curtir, já compartilha esse vídeo com alguém e não se esqueça de se inscrever no canal, porque pra mim é muito importante pra divulgação também. Vamos pra vinheta? Hoje o dia tá bem bonito, bem gostoso, fresquinho. Ó, o céu tá bem azul, mas eu tô levando aqui um tricôzinho porque de noite esfria muito e aí ninguém merece passar frio, né? Tô indo lá pro meu trabalho agora e... Ai, gente, dá vergonha gravar assim, né? Na rua. Mas a gente tem que ir se acostumando, né? Tirei a máscara porque eu acabei de chegar aqui no meu espaço. Ih, tô morta. Mas olha, engraçado como o tempo muda, né? Só os trajetos assim que eu fiz já transformou, já começou a ficar um ventinho gelado. Mas como eu vou trabalhar, vou pôr geleco aqui, tá bem tranquilo, tá bem gostoso. E quando eu chego aqui no meu espaço, eu geralmente, assim, já deixo pronto tudo no dia anterior. Pra eu chegar, já ficar mais tranquila, não ter que arrumar tudo correndo. Então, assim, maca, os potinhos, os cremes, já deixo tudo arrumado. E aí o que eu faço, assim, de vez em quando, é varrer, passar algum pano, assim, pra manter cheiroso, manter limpinho, antes da cliente chegar. E se você também quer ver algumas dessas coisas mais no dia a dia, me acompanha no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui embaixo. Eu sempre posto maca como dou bom dia pra vocês, mostro dicas de arrumação, tudo isso. Então, me acompanha lá que eu mostro detalhes, assim, bem legal do meu dia a dia mesmo. E aí, gente, não vou dar muito spoiler porque, meu Deus, eu inaugurei esse espaço em agosto do ano passado. Nós estamos praticamente entrando em julho, ou esse vídeo eu não sei, né? Hoje é dia 28 de junho, talvez esse vídeo já vai ser julho. Então, nós estamos em julho e eu ainda não gravei um tour pelo meu espaço, vocês me perdoem. Mas eu prometo que eu vou gravar tudo detalhadamente. Confesso que, assim, quando a gente tem um espaço, a gente quer sempre deixar tudo arrumadinho. E, assim, não tá tudo aqui que eu quero, mas eu prometo que eu vou gravar pra vocês, vou fazer, assim, um vídeo bem completo. Vou falar onde eu comprei, cada móvel, cada coisinha. Eu vou fazendo de acordo com o que dá, né? Nem sempre a gente tem tudo, né? A maioria das vezes a gente não consegue ter tudo na hora. Então, por exemplo, tem muita coisa naquela parede ali que eu quero fazer, muitas ideias. Mas eu vou mostrar pra vocês depois o jeitinho que tá, tá bom? Então, agora, já que tá tudo arrumadinho, eu vou sentar aqui, organizar algumas coisas. E vou esperar minha cliente. Vou fazer agora um atendimento de drenagem fática. E é uma cliente muito querida, muito especial. Eu acompanhei a gestação dela, cuidei também no pós e, de vez em quando, ela vem aqui cuidar dela, fazer drenagem. E aí, eu vou tentar mostrar aí o procedimento pra vocês também, tá bom? E aí, eu quero mostrar pra vocês como que eu preparo aqui em relação à luz do ambiente, pra vocês verem, né, certinho. E como eu vou fazer uma drenagem, eu quero que fique bem gostoso o ambiente, assim, mais escurinho. E aí, o que eu faço? Tem aquela salinha ali que é do café e da recepção, digamos assim. Eu deixo ela apagada também e aí eu apago essa daqui, né, que é a sala de procedimento. E aí, eu só não vou apagar a outra agora, porque senão o vídeo vai ficar muito escuro. Mas aí, só pra vocês terem uma noção, eu deixo aqui um abajurzinho com uma luz amarela, que eu acho ela mais gostosa. E fica assim, fica uma delícia aqui. Nossa, eu amo. Até eu me sinto em paz pra vocês terem uma noção. E aí, no Instagram, eu já mostrei pra vocês que no meu buffet, atrás, eu coloquei uma luz de LED. E o que que aconteceu? Eu precisei utilizá-la nos vídeos do YouTube e aí eu tive que levar pra casa. Só que aí meu marido vai comprar um outro adaptadorzinho pra eu continuar usando aqui. E aí eu vou ter a opção, tanto do abajur quanto aí do LED. Só que o legal do LED é que ele que trabalha muito a cromoterapia. Então, eu posso colocar a luz azul, luz roxa, luz amarela, enfim, fica a coisa mais linda aqui. Eu adoro, assim, fica muito gostoso. Principalmente, assim, esse horário das 4, 5, 6 horas, que já vai escurecendo. O ambiente todo aqui do espaço fica muito gostoso, muito aconchegante. Como eu sou boazinha, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Então, eu vou apagar as duas luzes pra vocês verem realmente como que fica essa sala. Olha, é claro que o celular dá uma clareada, né? Mas fica muito, muito, muito gostoso. Eu amo aqui de paixão. E uma pausa aqui, antes da cliente chegar. Pra você que não adquiriu o meu e-book ainda, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu tenho um pouquinho, né, falando ali nos destaques do Instagram. Um pouquinho sobre ele, como que foi todo o processo de criação, enfim, tirando várias dúvidas também. E ele é um e-book aí onde eu ensino e conto um pouquinho da minha experiência de como cativar pessoas através do Instagram. Ele é um e-book direcionado pra praticamente profissionais em geral. Não é somente da estética, mas te ensinando mesmo, tirando dúvidas em relação a ferramentas do Instagram. Te dando dicas valiosas, assim, de como ter postagens de conteúdo que agregam valor ao seu cliente. A quem está visualizando ali o perfil do seu Instagram. Enfim, pessoal. Então, ele é um e-book, assim, riquíssimo, por um preço super acessível. Ele está ali na plataforma do Hotmart. Vou deixar ali e vocês olham, né, e acessam aí caso tenham interesse, tá bom? Tchau. 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 Acabei aqui a drenagem. Já troquei todas as coisinhas aqui, troquei o lençol e tudo mais. E agora eu vou atender uma cliente facial que ela faz acompanhamento comigo quinzenal, né. E vou mostrar também algumas coisinhas pra vocês. E lembrando que, assim, tudo que eu mostro, né, que envolve cliente, eu sempre peço autorização pra elas antes. Então, eu não mostro nada assim sem que elas se sintam desconfortáveis ou não queiram aparecer, enfim. Então, tudo é pedido antes, né? Isso por uma questão ética. E vou tentar mostrar pra vocês aí o procedimento facial. E agora eu só estou esperando, né? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse estilo de vídeo. Já deixei aqui arrumadinho pra cliente de amanhã, né? Já deixei tudo prontinho. E eu não consegui filmar esse último procedimento. Porque, como eu falei, depende muito de cada cliente. E tem cliente, assim, que não se sente muito confortável, muito à vontade. Então, a gente tem que respeitar, né? Mas o que eu consegui ali, que não mostrou o rosto dela, ela autorizou sem problema nenhum. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!